Salve de salve rapaziada, LK com mais um vídeo Galera, eu estou aqui no meu serviço Como vocês podem ver, olha a minha roupinha de garçom Calma aí, deixa eu virar assim Acho que assim fica até lá, ah não, assim é melhor Olha, minha roupinha de garçom Como falo pra vocês que Eu sou o garçom, ó Bonitinho, é galera, eu sou o garçomzinho Aqui tá, e o vídeo que eu fiz agora Falando do vídeo, eu fiz ele rapidinho Porque eu fiz aqui no serviço, beleza Galera, se puder deixar o like pra ajudar o canal Agradeço de coração, tá Foi um vídeo rapidinho, uma jogadinha rápida Não conseguiu quase nada demais, matei um botinho assim, beleza E obrigado de coração pra quem tá se inscrevendo no canal aqui Tá deixando o like pra mim aí E nós estamos juntos, e hoje a noite tem live, beleza Deixa eu parar aqui a transmissão, que eu sou um convosinho Salve, salve galera Uau Beleza rapaziada Galera, olha a roupa que eu ganhei, galera Naquele chique aqui, ó, deixa eu mostrar Ganhei nesse chique aqui, eu ganhei essa roupa aqui, ó Não sei se é permanente, né moleque, mas Olha, eu troquei Já usou droga hoje, né Nóia? Merda Droga do Nóia? Eu vou entrar na partida aqui, ranqueada aqui, ó Ok, vamos jogar, vai Vamos jogar uma partida inteira, ranqueada Esperar entrar, entrou Quando nós tiver na partida eu volto Voltei, galera Estou caindo aqui, sabe se ela tem ali Um, dois, quem ganha, olha Vamos trocar pra baixo, vai, 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 vai Vai que nós estamos com a nova roupa Nossa, o negócio lá de cima pra pular Olha, não sabia É o merda, se ela tá ao contrário Agora sim, agora se ela tá certo Agora o celular ficou certo Merda Eu vou logo que você não desporta daqui, monstro Quer ver? Ó Vamos dar o pinhão Vamos, vamos, vamos pra outro lugar Não gosto desse lugar aqui, sabe? Aê, moleque Nossa Caraca, Josias Boa aí, ó Opa, opa Pegamos tirar três Aê, moleque Mano, essa roupinha aqui, galera Eu gostei, galera Mano, isso também, galera Eu tô enxergado desses dois mapas Chega, Garena Me escuta, Garena Faz um novo mapa pra gente, galera Nós não estamos aguentando jogar mesmo o mapa, né? Se não, Josias É verdade, ele quer chorar É o mesmo mapa a vida inteira, mano Mano, a vida inteira, velho Desde que tu lançou o jogo Tem dois mapas Dois Eu não aguento mais jogar esses dois mapas, ó, galera Tá, pegando umas coisinhas aqui, né? Um colete, né? Que tá ligado que sem colete Nossa, não é nada no Free Fire Velho, eu quero jogar uma partida Ou um novo mapa Diferente, sabe? Pra, pelo menos, nós se divertir, galera Nós já se divertimos muito Matando os Kangs, já Mas um novo mapa, mano É mudar tudo, né? Não, Josias Fala aí É verdade, ele quer chorar Um novo mapa, achei legal Aí, ó Até o Josias tá de Quer um novo mapa, velho Queremos um novo mapa Quem quiser um novo mapa aí, galera Deixa nos comentários aí Se você é a favor de um novo mapa aí Peguei Eu não aguento mais jogar o mesmo mapa O mesmo, mesmo, o mesmo mapa Apenas bem que eu peguei um gel aqui, ó Peguei um gel aqui, tá Peguei um gel Eu peguei um gel Peguei um gel Peguei um gel Um gel Merda, eu tô ouvindo barulho de tiro Que isso? Tá, deixa eu até Deixa eu pular assim, galera Deixa eu olhar os dois lados rápido Pô, quero novo mapa Não, pra cá sempre tem uns Kang Eu vou em direção aqui, ó Porque Às vezes, galera Os Kang ficam todos moqueados ali, ó Pra lá, ó Aí você passa por aqui, ó Inocente Tomei logo um mapa na cara Fica dois dias triste Se a gente poder jogar Com o pensamento Merda, porque eu morri pra aquele Kang Eu sou picassinho, galera Eu morro pros Kang E fico Não! Porque eu morri pra você Me diz, Kang Me diz Eu morri por quê? Não, mas eu tenho uma vez, galera Eu tenho uma vez tão grande, velho Quando eu morro, velho Tipo Eu atiro, né? Tô trocando com o cara O cara, mano O cara me mata Pô, eu olho o HP dele 10 de HP Eu fico louco Ah, mentira Esse jogo rouba Não é possível, galera Fico louco, mano Sabe? Eu falo Ah, não é possível, não, velho Não tem como, não Não tem como, não Esse jogo, às vezes Sabe? Ixi, que medo Olha o Kang Agora Vem E mata o primeiro Kang Nossa, gente gachou Você me matou Sabia? Você não deu nem coração Não deu coração? Olha o que eu tenho coração Você apareceu na minha frente Fazer o quê? Nossa, eu sei que eu se assustei As canelas aqui Calma aí Vamos entrar aqui Por quê? Se nós se agachar aqui Nossa, eu não peguei uma vida Merda O cara se gravar duro Pra gravar bem aqui Cadê? Oxe, ele não quer sair da parede? Ah, tá Agora tá gravando ali Ok Então, galera Falando sério aqui Mano Eu queria um novo mapa Vendo Um novo mapa É ter tudo pra nós É ser legal A gente se divertir A gente voar Sabe? As opções de jogos diferentes E também devem dar umas coisinhas de grossa, né Porque com as roupinhas, né Quem sabe, né Mas a galera não dá, não Eles são Se você não tiver dinheiro Eles estão cagando andando pra vocês Se você tiver dinheiro Você é o rei Não gosta do Free Fire Se você O que você tem Nossa O que você tem Tá lá no screen Caraca Tem um usuário aqui De ferramenta Ô, meu filho Tô gravando Para Para Que Eles não vão ouvir minha voz Entendeu? Calma aí Não tem Kengo aqui Não tem Kengo ali Não tem Kengo aqui Se eu nem encontro o Kengo Eu não sei o que é jogar Free Fire, né Cadê? Vamo pra cá Vamo pra cá Não tem Kengo aqui Não tem Kengo Nenhum lugar É que foi me matar Já matei Mina, velho Olha Eu ia morrer por uma mina Olha que brincadeira Merda Fiquei sem vida Calma, deixa eu melhorar Que no canto eu comeu Pegar um pouco de comida aqui, né Porque Hum Eu vou trabalhar aqui a pouco Mano, eu ia morrer pra mim, né Vitiração Caralho, velho Agora não tem uma vida aqui Brincadeira Brincadeira Tô louco Tem uma vida ali O cara já limpou Tudo esses ratos Seus ratos Seus ratos Eu sou novo Depois eu já joro Ah, eu tenho fogueirinha Por menos, né Só no meu plano Que eu tô com 44 de HP, mano Eu tenho que se reerguer de volta Ó Um caralho Olha Deve ter algum canguinho no piranha Quer ver, irmão? Torrebi pepepe Torrebi pepepe Torrebi ma-ta-ta Tem um problema Jogar fogueirinha Porque não tem vida, né Beleza Vai, vai, vai Fogueirinha Volta pra fogueirinha na vunda Minha carinha Pra dar uma caralho De novo Meu, tô com meu colete Nossa, velho Tá o colete 3, mano Ai, povo Não pode fazer zoada Brincadeira Girou airdrop ali na frente Tá muito estranho Esse airdrop ali Velho O que tá me erguendo É gogumelo Fogueirinha, mano Vai, 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 vai Bora Cadê os cangos, velho Não tem um cango nenhum, velho Porque a data tá sumido Os cangos, cara Tem o que? Ah, tem sniper, moleque Vamos trocar pra sniper aqui Pro menos, né Porque nós Cadê o sniper? Puta Putz Não, morre não Para Merda Eu tô sem vida Calma Já era Merda Não Acredito Que eu morri, velho Ah, mais 17 Beleza Então Ah, mais 17 Tudo Obrigado.